E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera estamos aqui no GTA V pra fazer uma corridinha muito insana mesmo E olha só galera, estamos aqui com a gangue do Lipão em peso hoje mesmo Porque hoje eu tô jogando galera aqui no Xbox pra fazer uma corridinha bem da hora aqui com a galera Olha só véi, vai ser uma corridinha galera, bem eletrizante garoto Skill of Abizin, alguma coisa assim, que é ó, Skill of Abizin, Abizin é um inscrito do canal O Abizin valeu mano pela corrida nozes, ele faz esses skill testes muito bacanas mesmo E vamos lá galera, aqui no Xbox só com a galera em peso, não tá modo fantasma Vamos ver se o Lipão ainda se lembra como se faz pra jogar no Xbox né mano Porque eu tava fazendo um tour pelo PS4, mas vamos lá véi, opa, opa Ele vem aqui véi ó, 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 ó Ih fudeu, ah mano, é, mano, o Abizin velho é o cara mais troll da fucking galáxia Porque ele faz umas corridas um tanto quanto complicadas mano Teve uma corrida lá uma vez mano, que eu fiquei uns 50 minutos pra fazer velho O cara, o cara manja muito ó, olha o Lipão Isso garoto, isso garoto, boa moleque O importante é você pegar o checkpoint, você pode morrer, você pode se suicidar Você pode fazer o que você quiser maluco O importante é você, você pegar o checkpoint E mano, eu tô muito nas alturas mesmo Olha isso daqui maluco, olha isso velho Com visão do Monty Tilly e tudo Opa, beleza Aqui tem cuidado pra galera não me bater Opa, opa, não, 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 não Ah mano, se vir um pica seca pra me matar agora aqui velho Eu vou ficar puto para caralho E morri, 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 morri Olha essa visão, que bonita que ela é Ai ai, mas eu tô sentindo galera Que eu vou chegar imprimirando esse bagulho Sabe quando você sente, né mano Sente é foda Quando você sente que você vai chegar em primeiro no esquema Ó, ó, ó Um por vez, demônio Um por vez, velho Um por vez, um por vez Vamos lá mano Fazer skill test nas alturas Ainda mais não tendo o modo fantasma É só para os prós, maluco É só para os prós Beleza Peguei o checkpoints Cai pra cá Boa moleque, ó Isso que é o esquema Não, não, não Se você me derrubar agora velho Eu vou ficar puto para caralho velho Eu vou ficar puto para caralho Se você me derrubar Beleza Olha só isso daqui galera Não Peguei o checkpoints Velho do céu Fiquei puto Pensei que eu devia pegar o checkpoints Mas acabei pegando o checkpoints Boa moleque, boa Eu quase fui e infartei Por apenas dois segundos da minha vida Vamos lá Deixa eu ver Agora a gente jumpa aqui Oh, shit Fuck Acabei me fudendo Que legal O Abizinho Abizinho Você fez a corrida muito show Fala sério Você está de Fucking parabéns Eu curto as corridas desse moleque Porque o cara manja muito Olha só velho Isso aqui Isso aqui está Está do mesmo nível do Êxula Olha isso daqui Ô Brunão Passa lá meu filho Boa Opa Não foi A gente cai para cá Boa moleque A gente já cai para cá Boa Agora Ixi Ah não 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 Velho A galera Quer me derrubar Não vou me derrubar Fiquem tranquilamente aí Velho Porque agora você vai ter que fazer um esquema Velho Eu estou com medo de cair Ó velho Vamos lá Vamos lá Like é veloz e furioso Filha da puta Mano Eu vou cair nesse esquema aqui ainda Velho Isso garoto Pegou o checkpoint Que ali ficava difícil você alinhar a moto Eu não sabia o que tinha que estar fazendo para alinhar a moto corretamente Sabia se eu tinha ir para frente ou para trás Sei lá mano Ó Agora aqui um bagulho Boa Cai aqui Opa Não Não Aqui tem o heliquilíbrio Eu não tinha visto Deixa eu ir na tua frente velho Deixa eu ir na tua frente Olha o manão Tomar no cu Ah filha da mãe O cara ainda me manda tomar no cu Ó aqui para você também Vamos lá galera Aqui vai ser um pouco foda Opa Mano Esses esquemas do equilíbrio Ainda mais Ah fudeu Ainda mais não estou no modo Modo fantasma velho É o inferno mano É o inferno em pessoa Tá ligado meu filho Opa Ah não 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 Lipão você tinha que ter freado Se você tivesse freado mano Eu estava livre para mim fazer Estava livremente ali A rampinha ali Lipão Ah não 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 velho Estava muito burro Mano que burro Mano que burro Lipão Lipão Olha lá cozinha Pela balita e framboesa Um suquinho de mara rujá E você consegue passar Ó beleza Um foi Aqui eu não vou conseguir Porque tem que ser no impulso Boa moleque Agora sim ó Vem aqui Agora eu caio nessa plataforma Beleza moleque Lipão Vai que é tua Vai que é tua Não Caralho Não velho Agora eu consegui passar Caralho O Victor já terminou em segundão Caralho mano A galera aqui é pró velho Eu não tô acostumado velho Eu não tô acostumado Beleza Agora parei nessa plataforma Parou Parou aqui também Agora aqui que vai ser o negócio complicado galera Ó Aqui que é o esquema complicadérrimo mesmo Ó Eu tenho que vir aqui Beleza Vem aqui na Só no cavalinho Nossa velho Ó o cara pegou na cagada Filha da mãe Não velho Mano o cara pegou na cagadinha Eu não peguei o checkpoint Velho Como que ele conseguiu pegar velho Esse abisinho tá de caralho comigo Mano Eu não consigo passar nenhuma corrida dele Ó Vai aqui ó Vai limpam Isto garoto Ainda bem velho Mano Eu já tava infartando aqui Eu falei Puta que pariu Eu não consigo passar essa treta aqui Agora mais um desafio pra gente Mais um desafio Cair em pé Ai ai velho Eu vou chamar minha mãe pra vir me ajudar daqui a pouco aqui velho Puta que pariu mano Ah eu acho que é só manter ó É só manter aqui ó Que eu vou conseguir pegar o checkpoint Isto lipão Agora você dá uma Petenadinha aqui Isto mano ó Aí sim abisinho Valeu agora aqui Mano Que esse aqui foi tudo calculado né mano Você usou a fórmula do básico Que era lá Hipotenusa Ao quadrado Aí você conseguiu passar o bagulho aqui bem certinho né Beleza Ele conseguiu controlar o checkpoint Agora eu vou passar o tend user aqui no vácuo Olha como se passa uma galera no vácuo Olha só Boa lipão Passei o cara no vácuo Vou pegar ali de chegada Maluco E levei o troféu De noob para casa Nessa corrida aqui mano É que eu tava acostumado a jogar em primeira pessoa galera Só que não Sei lá mano Eu não tava com muita sorte nessa corrida aqui Olha só Fiquei em sexto ainda galera Sexto Porque tava meio bugado ali as posições né Porque Tava Essa parada velho De não tá mal do fantasma É um tanto quanto complicado né Que eu participo O Rei Prado O Vitor O Bruno O Vinho O João O Tend user O Gio O Vilena Gamers E o Luke Khan Bom galera Espero que vocês tenham curtido Mais uma corridinha aqui Frenética Das profissionalidades Marotas Então galera Eu conto aquele like de vocês Vamos bater nossa meta galera De sempre Mil likes aí Pra ajudar galera Eu sei que a gangue do Lipão consegue Então vamos carimbar ali Esmagar o gostei mano Guia Nozes Também favorita o vídeo Se inscreve aqui embaixo no canal Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo E tchau galera Fui